Aloha amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas ao vivo pra vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava, cidade de Itajaí, que amanhece com sol entre poucas nuvens. Lembrando que a temperatura hoje não passa da mínima de 21 e nem da máxima de 34, temos uma previsão de nebulosidade para o fim do dia, mas é só para o fim do dia essa chuva, então vamos esperar aí que esse vento noroeste empurre essas nuvens para o oceano e não traga a chuva. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, hoje é dia 21 de março, dia mundial da poesia, isso mesmo, dia internacional contra a discriminação racial e também dia internacional da síndrome do Midau e o dia universal do teatro, amanhecemos com o vento no quadrante de noroeste, a tarde ele vira para nordeste, com ventos de calmaria suave, com 8 quilômetros, com outras rajadas de até 30 quilômetros. A ondulação entra de leste com séries de até 1 metro, conforme a praia, o ponto da praia aqui da nossa região. Maré seca foi logo cedo às 6h57, tendo o auge aí, né, maré cheia às 6h57, tendo o auge da maré seca às 10h38 e ela seca mais até às 4h10 da tarde desse domingo. Com oferecimento especial, é claro, do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Pena Life Freestyle, Brasil Atacadista Economia, todo dia, LouraSurfboards.com, Emporio Seleto, seu Mac Place dentro do seu condomínio, Hike Brava, Golden Green Paisagismos e Manutenção, Black Label Barbearia, Rio Surf Check, a sua conexão das ondas no Rio de Janeiro, Raid Repair, o seu reparador de roupa de borracha, Toque Especial Garden, Abrasp, Federação Catarinense de Surf, Associação de Surf Praia de Itajaí, Paraíso do Improviso.com.br, Longarino, seu programa de surf da rádio Univale FM, Univale Penha, Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina e Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Chegou na praia, sempre observe a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas, porque prevenir é salvar vidas, não entre na bandeira vermelha, é local não adequado para o banho, bandeira amarela, local com uma tensão redobrada e bandeira verde, local apropriado para o banho. O que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas e significa que temos a presença de água viva na água. E de acordo com os gráficos do Surf Guru, nós teremos séries de até 1 metro no decorrer do dia, beleza restrito? Qualquer coisa você pode acompanhar todos os gráficos através do site www.surfguru.com.br barra previsões, tá? É o melhor portal de previsões das ondas do Brasil. A ondulação entra de leste e sudeste, recebendo leve influência de sudeste, nada muito expressível, mas você pode acompanhar todas as informações através do portal do surfguru.com.br Você que não assinou ainda, assine já e garanta com 15 dias de antecedência todos os gráficos espectros da melhor praia para você surfar. Temos ali séries de meio metrinho a meio metro nesse exato momento. Vamos lembrar que nós estamos aí camaré secando. De acordo com os gráficos, poderemos chegar a séries de 1 metro. Ontem tivemos séries de 1 metro constante durante o dia inteiro. De acordo com os gráficos e a boia, bateu certinho. Muito bom dia, Basile. Toda a galera chegando por aqui. Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui da nossa querida Praia Brava. Lembrando a todos que o nosso boletim fica disponível no nosso canal do YouTube. Você que não assinou ainda, assine já e garanta aí com 15 dias de antecedência todos os gráficos espectros da melhor praia para você surfar. Sem contar que tem a área do assinante, onde você consegue colocar todo o seu cronograma da prática esportiva. Chegou na praia, encontrou um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando. Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias. Através do telefone 0800-642-3341. Repetindo novamente o 0800-642-3341. Informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal ou até mesmo preservar a área onde ele está. Não pisem na restinga. É a casa dos nossos queridos animais. Quando chegar aqui na praia, observe a nossa querida coruja buraqueira que você vê aí nas imagens. Também o lagarto teu que caminha sempre aqui pela nossa restinga. Então se você puder chegar na areia, pagar o seu ingresso, ajudar a retirar 5 micro lixos da areia, você vai estar ajudando a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. Então fica a dica para todos. Vamos dar uma geral lá para o canto dos amores. Para você que nos acompanha aí. Então não se esqueça. Qualquer momento a gente retorna ao vivo aqui das areias da Praia Brava trazendo informações de tudo que vem acontecendo por aqui. Não vamos deixar o lixo na praia, né? E vamos lembrar, não está permitida a permanência das pessoas na areia. E sim somente a prática esportiva. Você vai encontrar duas bandeiras vermelhas no posto de guarda-vidas. Vamos mirar lá nela? Olha lá. Tem duas bandeiras no posto de guarda-vidas. Olha ali. Então, quando tem duas bandeiras assim vermelhas, é porque não está permitida a permanência das pessoas na beira da praia. Então, chegou na praia, peça informação aos nossos queridos guarda-vidas. Se você encontrar algum animal marinho, entre em contato com o projeto de monitoramento, PMP-BS ou 0800-642-3341. Eu sou o Rav Raimoad, aqui para os canais do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Com oferecimento especial, é claro, do Brasil Atacadista. É economia todo dia para vocês. A loja aqui da Praia Brava, aberta das 7 horas da manhã até a meia-noite. Bebida gelada sem você pagar mais nada por isso. E ó, está rolando a promoção de Páscoa. No cartão Unix, você consegue até 10 vezes parcelado a sua compra do seu ovo de Páscoa. E no cartão de crédito normal em até 6 vezes. Então, fica a dica. Procure aqui o Brasil Atacadista na Praia Brava. E aproveite as ofertas. Estamos em série de meio metro ali, conforme você vê aqui no visor. Nada muito expressivo, vem perdendo pressão de acordo com os gráficos. E eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu retorno aqui, diretamente da nossa querida Praia Brava, em Itajair. Trazendo informações do mundo das ondas. Deixe o seu joinha no nosso vídeo aqui no YouTube. Compartilhe com seus amigos, comente. Isso é muito importante para o YouTube entender que nós estamos aqui, todos os dias, trazendo informações do mundo das ondas. E tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava. Beleza, galera? Tenham todos um ótimo domingo. Nesse dia da poesia. Aproveite aí para procurar uma poesia para declarar para a sua gatinha. Ou você mesmo, que é mulher, para declarar para o seu gatinho. E tenham todos um ótimo domingo de sol. Beleza? Vamos que vamos. Rave Raimori para os canais do Brava Connection. Seu canal de surf e cultura arte. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Tenham todos um ótimo domingo.